Tudo no teste, para fazer a diferença na vida das pessoas, para mudar a região para mim, uma visão de toda a terra, da semente que se planta, que germina e planta, e que hoje o mundo jovem e ligado, o mundo da, da pequena, média e grande empresa, da fábrica a mistura, temos oportunidades lajeiras do meio do treino, até do vento e da água, fomos buscar a energia, do meio do treino, de um trato, pensando no corpo, nos renovamos e inovamos o planeta novo a hoje, fizemos um monte de fogos, somos mais sonhos concretizados, negócios realizados, o que é a bandeira de um lugar de 65 anos, em estar preparado para os próximos 65 anos, Pronto